Iberaimo, bola na a**a, tenta arrasar, bora arrasar, vai 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 com o trone, isso, a bola é no você com o trone, passou, que isso com o trone? Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e estamos de volta aqui, finalmente também, né, com a nossa série de Master League com o Furran. Vocês estavam perguntando e cobrando demais, só não cobram mais do que a do Flamengo, né, mas beleza, então se você gosta dessa série, já deixa aquele like no começo do episódio aí pra ajudar na divulgação do vídeo da série e do canal. E se você for novo, tá aqui pela primeira vez, por favor, fique à vontade, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e não perde mais nenhum vídeo, belezinha? Você é inscrito antigo, também ativa o sininho. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, que é arroba brunellica3, tá sempre na descrição e por lá tá rolando bastante coisa legal, fora que eu já estou começando a planejar e iniciar os projetos aí do especial de 100 mil inscritos. Galera, batido no microfone, perdão. Então, você pode ter a chance de participar, mano, de um vídeo histórico aqui do canal, então me segue no Instagram porque já tem os posts lá. Por último, mas não menos importante, acessando o cardzinho aqui, vocês se inscrevem lá no meu segundo canal. Por lá eu vou estar iniciando uma série de Dragon Ball FighterZ, ou eu vou continuar The Last of Us ou Batman, não sei, rapaziada, ainda não sei o que eu vou fazer. The Last of Us eu perdi muita coisa, Batman deu uma desanimada, então acho que eu vou jogar um Dragon Ball FighterZ lá. Muita gente tá pedindo pra jogar o Minescraft, né, mas sozinho não dá, galera. Minecraft, eu já joguei muito, mano, pra ser bem sincero com vocês, eu tô no YouTube desde 2011, esse canal desde 2014. Mas, e eu sempre no YouTube fiz Minecraft, mano, mas sempre com a galera, né, com um ou dois amigos, no mínimo. Sozinho não tem graça, não. Mas enfim, galera, como vocês estão vendo aí, ó, pela cor do meu nariz, dá pra ver mais ou menos aqui, ó. Vermelhinho, ou seja, estou gripado. E eu tô com muita dor de cabeça, essa luz aqui na minha cabeça, aqui na minha cara, tá doendo muito as minhas vistas e minha cabeça. Então eu vou fazer o seguinte, esses jogos aqui eu simulei, né, não sei se eu mostrei pra vocês. Empatamos com a Germany e perdemos para a Argentina. Então, hoje é só pra série voltar, vou fazer a partida aqui contra o Stoke, Middlesbrough e o grande embate contra o Manchester City. Ó, a frase ficou bonita, hein, acho que vai ser até o título do vídeo. É, porque o City é o monstro que eu criei. Vamos ver se quatro temporadas depois de ter criado um monstro, se vai acontecer alguma coisa, ó. O City tá invicto, eles não perderam nenhum jogo ainda. Então a gente faz esses jogos aqui, porque eu tô doente e não tô muito afim de ficar aqui gravando, galera. Eu tô com a cabeça estourando aqui, nariz escorrendo o tempo todo. E não dá pra me ficar muito tempo sem, enfim, sem soar o nariz, né. E eu tô com muita dor de cabeça, tanto que, ó, eu tô falando todo fã, eu tô parecendo o Eicon, né. Mas, enfim, problemas à parte, né, galera. Trabalho é trabalho, então eu vim aqui dar uma moral pra vocês e mesmo ruim, tamo aqui trampando no bagulho. E amanhã vai ser a mesma coisa, vamos estar firme e forte aqui. Vamos pro primeiro jogo do episódio de hoje. A gente vai de branco o Stoke. Pode ir com esse uniforme aí, não vai confundir, ó. A gente vai, então, rapaziada, com o Marquete, que tá melhor, beleza, peraí, vai lá no Marquete. Dupla de zaga, um Titi, um Ronaldo, não tá bem. Vamos com o... vou com o Stru, né, galera. Não, ó, o Biol tá menos cansado, vamos com ele, então. Deixa eu ver, Hakimi e o Arnold, beleza, vamos com o Hakimi. Boscagla eu vou tirar, vamos com o Menino CCO. Ó, o Kite tá bem, vou colocar ele pra jogar, rapaziada. E o Hazard vai dar uma saídinha, né, ele precisa dar uma descansada. Halovic tá cansado, Thiago tá bem, vou colocar no banco ou qualquer coisa. Udburn, é, Udburn, você tá mitando lá no Vardebrema, então, beleza, galera. Tudo certo, 92 de Team Spirit, hein, a gente tá um monstro, rampa o jogo. Vamos nessa, então, estamos em casa aqui no... Vou mudar o nome desse estádio, galera, vou colocar Fulham Stadium, acho que seria top, né. E, galera, se você sabe fazer uniformes para PES 2018, Entra em contato comigo pelo e-mail, beleza, eu quero fazer um uniforme especial aqui pro Fulham, Mas eu não consegui, mano. Tentei editar no Photoshop, ficou uma bela de uma porcaria. Fiz seis modelos, mas ficaram todos ruins, tipo, tem que manjar muito pra fazer. Então, se você souber, entre em contato pelo e-mail aí. E... Olha só, Vinícius! E manda aí pra mim se você souber fazer mesmo, tá ligado? Enfim, vamos lá. Chupou o moting, colocou a bola no Fletcher. Olha o levantamento, Marquete. Ah, Marquete do céu! Olha o Marquete onde ele tava, mano. Meu Deus! Sobe Rie Fletcher. Nossa, bateu mal demais ainda. Ainda bem! Espama, Marquete! Que show de horrores do nosso goleiro, hein, rapaziada? Pelo amor de Deus, tô conseguindo nem gritar. Vou dar a minha cabeça. Que bolaça no Cutrone. Vou ter que tocar no Vinícius. Vinícius já fez o levantamento no kite! Ele cabeceou mascado, parceiro. Não deu certo não, hein? Vamos, Thiago Maia. Beraímo, bola na área! Que defesaça do Marquete! Caraca, maluco! Que defesa do Marquete! Tira essa bola daqui, Vinícius. Não tirou. G7, Shakira. Os caras tão pressionando. Beraímo chupou o moting. Tira dali o Raul Biwal. Fite pra peletar com o Stoke tá pressionando, hein, rapaziada? A defesa que o Marquete fez agora, incrível. Vamos, Thiagão. Ah, Thiago Maia deixou o chupomoting. Passar, bateu. Marquete! Eu não tô conseguindo acreditar, galera. Perdão demais, mano. Eu tô um peso morto aqui hoje, velho. Tô conseguindo nem jogar, ó lá. As jogadas não saem, galera. Pelo amor de Deus. G7. Levantamento! Aí era óbvio, né? Pressão total do Stoke City. Chupou o moting e uma hora ia fazer, rapaziada. Não tem nem como, mano. Tanto que eu não vou nem reclamar. Olha, tentei ainda salvar aqui, ó. Arrebentei o maluco ali. O Titi não chegou. Cruzamento. Ah, o Biol deixou passar. Chupou o moting e tava ali pronto pra cabecear. Galera, não tem nem muito o que reclamar. Gol do Stoke City. 1x0 merecido, mano. Stoke, o furra, não tá jogando absolutamente nada. Ah, mano. Os caras tocando bola aqui atrás. Que raiva! Acabou, mano. 1x0 a gente perde pro Stoke. Gol do Chupou o moting. Resultados aí da décima primeira rodada. O City perdeu pro Southampton. É, a invencibilidade de vocês foi pra casa do seu João. Bom, ainda temos o Invicto no campeonato, que é o Chelsea, galera. Beleza. Assim está a tabela. A gente está na quarta posição com 21 pontos. E agora a gente vai enfrentar, acho que é o Middlesbrough, né? Que tem 7. Se a gente perder, o Middlesbrough chega ali nos seus 19... É, chega nos mesmos 21 pontos que a gente. Bom, preciso vencer pra me manter na zona de classificação pra UEFA Champions League. E depois tem o Manchester City. Bom, vamos lá pra partida, então, contra o Middlesbrough, rapaziada. O jogo é em casa. Vamos usar o segundo uniforme aqui, o preto. Aí o vermelho a gente usa contra o Manchester City. Bluz. Bom, a gente vai com o Schmeichel, vai pra esse jogo. O Titi também está bem. Naldo, vou com o Naldo, galera. Hakimi vai dar aquela descansada. Vamos com o Arnold. Boscagli vai pra esse jogo. Thiago Maia vai descansar, meu parceiro. Halilovic tá azul, o Chelsea vermelho. Vamos com o Halilovic. Kite também está bem, mas eu vou deixar ele no banco. Acho melhor, rapaziada. Mas confiar, vou deixar o Kite no banco. Vou deixar o Thiago aqui também, caso a gente precise. Hakimi aqui. E o Albiol, caso precisemos, aqui também. Tudo certo. O time do Middlesbrough não é um grande time. Então a gente tem todas as condições pra vencer essa partida. Time preparado. Vamos pro jogo. Bom, vamos lá. Em casa, mais uma vez. Pra enfrentar agora o Middlesbrough. Perdemos a primeira, né, rapaziada. Era melhor eu não ter gravado, mano. Meus reflexos não estão tão bons assim. E eu vou enfrentar o Manchester City do jeito que eu tô aqui. Rapaz, se eu menos de 3x0 eu já tô feliz, tá ligado? Olha, mas olha a bola que o Coutrini colocou. Do Eden Hazard. Caramba, Hazard. Você ficou cara a cara, mano. Dois dias pra dominar, infeliz. Olha o contra-ataque que armou. Graças a você. Pô, sorte que ainda foi falta. Nossa, beleza, cara. Vamos, Hazard. Cruza direito essa bola, hein, Eden. Bola na área. Olha o Buscagli de cabeça. A bola vai na trave. O maluco tirou de bike ali, velho. Acho que é o quê? O primeiro lance de jogo, né? Pelo amor, que ridículo. Vamos, Hazard. Cobre direito. Bola na área. Sobe um titi. Ah, que goleiro ridículo, mano. Era pra fazer o gol de um titi com a assistência do Hazard, mano. As duas estrelas do time, mas nada dá certo. Bola na área com o Trani. Pro gol. No Furran. Agora saiu, galera. Pô, finalmente. É o terceiro lance de jogo, mano. Ah, deu gol contra do Trippier, mano. Será? Não é possível, velho. Baita golaço do Cutrone. Melhor centroavante do PR 2018. Olha lá. Ah, não. Nem chegou a relar no Trippier, mano. Não foi gol contra, não. Bela jogada. Da Jair Lovic cruzou bem a bola. E aí, o Cutrone. Quase que o goleiro pegou, hein, mano. Prestem atenção aí. Volta um pouquinho. Quase que o goleiro pega. Mano, se o goleiro pegasse essa, eu ia ficar full pistola, mano. Benford. Boa. Ah, Naldo. Deixa eu passar. Schmeichel. Ah, que bola, mano. Vai, Schmeichel. Boscagli. Pra que goleiro quando se tem um lateral que marca até o último segundo? Boa, boa, rapaziada. A gente já... Hum, tô tocando muita bola errada. Certamente iríamos tomar o gol. Podemos tomar ainda. Schmeichel. Pra que goleiro? Pra isso aí, ô Brunelli. Boca de rio. Toma. Eden Hazard. Bora, Hazard. Vai, 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 Cutrone. Isso, a bola é de você, Cutrone. Passou. Que isso, Cutrone. Faz o golaço pra fora, mano. Eu fiz o mais difícil, que foi limpar dois marcadores. E aí, na hora do chute, Cutrone, sua especialidade... Acho que a especialidade dele é gol de cabeça, galera. Porque gol de chute tá difícil dele fazer. Naldo. Últimos minutos. Vamos, Arnold. Cadê o Klaivert? Isso, o Klaivert passando ali. A bola é nele, hein. Toca lá no Arnold. Isso. Livre. Faz o cruzamento do jeito que você quiser, Arnold. Hazard. Arrasar. Mano, pensa se o jogo tá 0x0 e o Hazard erra essa cabeçada que ele acabou de errar. Pelo amor de Deus. Vencemos 1x0. Tá bom. A gente mantém a posição. Se o City moscou, a gente passa eles, né. Mas, por enquanto, a vaga na Champions tá garantida, né. Resultados da 12ª rodada. E é. O City não moscou. Eles ganharam do Stoke. Obrigado, Manchester City. Stoke time filho da mãe. Ó, o Ypswich aí perdeu, rapaziada. Pro Burner Mouth. Ha, ha. Então, é isso aí. A gente se mantém ali, ó. 24 pontos. A gente tem 3 pontos a mais que o 5º colocado. Que é o United. Então, contra o City, a meta é vencer, né. Óbvio, chegar aos 27 pontos e assumir a 3ª colocação. Ou, no mínimo, empatar pra caso o United ganhe a gente permanecer na 4ª colocação. Que é a vaga pra Champions, rapaziada. Os nossos companheiros de 2ª divisão, o Burner Mouth, tá em 9º. E o Ypswich, tal, está em 16º. Então, ninguém correndo muito risco do rebaixamento. Show de bola. Bom, acho que agora, galera, vai ser o jogo mais importante dessa série aqui. Não dessa série, mas dessa nova fase aqui. Como é que eu posso dizer, galera? Do Furra, né. Do Brunelli como técnico do Furra. Porque vocês estão vendo ali que o time que a gente vai enfrentar é um senhor Manchester City. E eu sempre falo pra vocês, quem montou esse Manchester fui eu. Ó, o Donnarumma fui eu que contratei. Alaba também foi. O Romagnoli, o Romagnoli, eu não lembro de ter contratado, não. Nem o Bonifaz, nem o Klosterman, nem o Valdez ali, não fui eu, não. O Kimmich foi eu. O Neymar foi eu. O Suárez também. O Luque Shaw, o Casemiro, o Acesio, o Filipe Coutinho, de bala. Jesus Valerro, Varane. Caramba, hein, rapaziada. Eu montei o senhor time. Ali na ponta direita era o Messi, que eu peguei emprestado do Barcelona. Agora, caramba, hein, mano. A série começou com o City, né. E agora o Tite é o técnico do Manchester, beleza. Vamos com o Schmeichel, um Tite não tá bem pro jogo mais importante da temporada, mano. Beleza, vou botar o C-100 aqui. Mas a maioria do time tá bem, rapaziada. Vou colocar o Klybert, o Khalilovic aqui na ponta direita, mano. Acho que vai dar bom. Vinícius vai pro jogo. Hazard, vai pro banco, mano. Quem tiver melhor, já falei que comigo, quem tiver melhor, vai pro jogo. Não tem essa, não. Então, tudo certo. Estive aqui no banco. Normalzinho. Galera, esse é o time que eu tô confiando que vai ganhar. Bonito do City, hein. Vamos nessa, porque o bagulho vai ser louco. Bom, vamos lá. Ah, este rádio estágio, um correto produção, exatamente, Manchester City e Fulham é o jogo de hoje, hein, rapaziada. Ah, cara, vamos curtir a apresentação aí, galera. Esse foi o time que eu ganhei tudo, né. A gente ganhou tudo, galera. Eu ganhei Premier League, eu ganhei FA Cup, ganhei Champions League, ganhei Mundial, ganhei Super Copa da Inglaterra. Eu ganhei tudo aqui com o Manchester City. Aí fui pro Ajax ganhar tudo também. E depois a gente chegou ao Fulham, né, na quinta temporada. Então foram duas temporadas no City, duas no Ajax. E estamos na segunda temporada de Fulham. Consequentemente, sexta temporada dessa série aqui, galera. Não sei como vocês aguentam, mano. Seis temporadas já do Brunelli fazendo cagada. Mas show de bola. Vamos lá, porque a gente já começa como? Olha o Coutron ali, livraço. Vamos ver se o Júlio não pega, não. Ah, Coutron! Que isso! Mano, o Coutron era só dar uma pancada, já abriu pela cara e eu recuava o time, velho. Infeliz. Vamos no céu, eu sou. Olha o Coutron ali. Vai, vai, vai. Bonifaz não é nada. Bonifaz não é nada. O Bonifaz não é nada. Coutron passou. Manda a pancada. Coutron! Coutron! Pro meu! É no fundo, velho. Patrick Coutron é o nome da emoção. Tá lá. Nossa, minha cabeça, mano. Não posso gritar não, galera. Jesus amado. Olha meu olho, rapaziada. Parece que eu tô dormindo, mano. Que isso? Boa, ó. Bonifaz. Camisa 10, mano. Essa camisa 10 que foi usada por Lionel Messi. Hoje é um zagueiro que usa. Dona Aruba saiu. Aí, Dona Aruba, na primeira eu perdi. Na segunda? Não. O Coutron falou. Professor, relaxa o bumbum aí no banco. Que eu não quero fazer gol fácil. Eu sou artilheiro dos gols bonitos. Então é isso aí. A gente já vai de novo, ó. Ih, rapaz. Olha o Vinicius com liberdade. Olha o Vinicius com liberdade. Bate pro gol. Ah, pra fora. Ah, que bola no Suárez. Vocês estão vendo a qualidade do centroavante dos caras, né, mano? Tá, poxa. Mano, que tapa na bola, hein? É só os três dedos, ó. Ximaico tem até mata na testa ali, Ximaico. A jogada, mano. Eu montei esse time, rapaziada. Tô em freio. Olha o passe do Ney. Ah, não foi do Neymar, não. Foi do Alaba. Olha isso. Nossa, a finalização do Suárez, mano. Que nojo, Suárez. Isso é top, irmão. De pau. Peraí. Que isso, parceiro? Chegou hoje. Tá na Disney. Nossa, aquilo ali do De Pau foi uma finalização, galera. Então, o lance vai aparecer pra vocês. Júlio cabeceio agora pra fora. Los Celso. Vambora, Los Celso. Bora, 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 bora. Olha o Vini ali. Livraço, mano. Que isso. Os caras tão deixando o menino livre. Vamos. Devolve. No Los Celso. Toma. Vinicius. Cara a cara. Gol. É do Fulgão. É do Fulgão. Que isso, hein? Deixaram o Vinicius por livrão, mano. Tá de brincadeira, irmão? Olha. Ah, rapaziada. O Valdez escorregou, mano. Tô nem aí. Problema só dele. Olha lá, na hora do passe ali, ó. Aí eu fiquei livre pra receber. Era ele que tava marcando, mano. Se ele não escorrega, certamente a bola não chega no Vinicius, né? E aí, parceiro? Caixão em vela preta. Vire na cara do gol. Ele tá de brincadeira, né, parceiro? Olha só. Que mit, hein, mano? Vai colocar essa bola na área aqui, mit. Hum, tocou ali no Klosterman. Jogada ensaiada do Manchester City, hein? Bola no Depô. Neymar. Los Celso. Tira daqui o Thiago, hein? Agora é contra-ataque, né, irmão? Ah, nossa, deu certo. Que bolaça do Vinicius. Vem Donnarumma. Gol. É do Wuhan Vinicius Jr. É o nome da Emotion. Olha ali. Que bola no Vinicius, rapaz. Olha o Eden Hazard, acabou de entrar. Só pra ver o show, hein, rapaziada. Olha, tá lá. Ó, entrando de bala, hein? Eu contratei o Dybala pro City, hein, mano? Bons tempos. Bons tempos que eu não sofria com dinheiro pra contratar. Contratava Deus e o mundo. Agora o sofrimento nesse forra aqui, mano. Pelo amor de Deus. Mas tá lá, galera. 3x1. Eu estou superando o que eu criei, mano. Esse é o time que eu usei pra ganhar o Mundial. A Champions. E ó, vem Neymar. Eita, poxa. Tira daqui. E eu tô vencendo, rapaziada. Mano, que alegria tá vencendo esse jogo. Kimit. Boa, Thiago. Sai jogando aqui com qualidade. Meu Deus. Neymar dominou. Haha. Uma... Ah! Que isso? Neymar. Júlio bateu. Ximai. Michael. Ó, saiu o Neymar. Entrou o Felipe Coutinho, mano. E que eu contratei também no bagulho. Bola na área. Sai de soco, Ximai. Que isso, hein? Vamos pro contra-ataque. Bora, Hazard. Bora, bora. Coloca ali no Vini. Isso. Vinícius. Passa desse Clóssima. Esse Clóssima não vale nada, Vinícius. Eu sou mais você. Hazard. Passou. Do Valdez. Hazard. Manda o foguete. Ah, galera. Na defesa, mano. De bala. Vamos, estruna. Pênalti, mano. Pênalti. Ele escorregou na água, juiz. Oh! Ah, juizão. Ó, o juiz não vai dar nem cartão, mano. É de tão ridículo que foi esse pênalti. Não, não. Negativo, juizão. Negativo, parceiro. Fui só na bola. Ó só. Fui só na bola. Nossa, mano. Quase quebrei as pernas da Dibala. Aí não, parceiro. Bom, quem bate é o Alaba. O louco já vai bater assim. Alaba, partiu. Ah! Bateu no lado do pé, mano. Tá comemorando o quê, parceiro? 90 minutos. Acabou o jogo. Acabou o jogo já, Alaba. Nem comemora muito, não. Se eu pulo lá, eu pego, hein, rapaziada. Ah, não foi pênalti, não, juizão. Galera, boa. Por 3x2, então a gente vence o time que a gente criou. Venci o Manchester City por 3x2 na casa deles, mano. Que sensação maravilhosa. Estatísticas aí. Um jogo bem equilibrado. Foi o famoso jogaço, né, rapaziada. Brunelli versus Tite. Deu nós. Deu nós pra cacete. E é isso aí. Bom, resultados da 13ª rodada. Fulham 3, Manchester City 2. Melhor coisa. E aí os demais resultados. Com isso, a gente sobe na tabela, galera. 27 pontos e estamos em 3º colocado. Mas é aí que as coisas complicam, né. Que a gente está a 6 pontos do Chelsea e a 7 pontos do Tottenham. Beleza. E aí a gente tem aí depois o City, o United, o Middlesbrough, o Arsenal, Everton, o Stoke, o Southampton, o West Ham, o Burnermouth, o Liverpool, o Watford, o Wolves e o West Brom. E ali os 4 últimos, o Ipswich e tal, chegando perto da zona de rebaixamento, o Leicester City, o Crystal Palace e o Newcastle. E o relatório mensal deste mês está pronto, galera. Artilheiro do mês. Aliás, vamos começar no começo, né. Foram 4 partidas deste mês, 3 vitórias e 1 derrota, né. Que foi contra o Southampton. Artilheiro do mês, Kutrone, com 3 gols. Em segundo, Vinícius com 2. Os assistentes, o Celso, Cláudio e Jardinovic. E o melhor jogador do mês foi o Kutrone. A gente perdeu para o Stoke, para o Southampton. Ah, não. Do Southampton a gente ganhou. Estou buscando. A gente perdeu, foi para o Stoke. Mas ganhou do Middlesbrough e também ganhou do Manchester City. O time do mês anunciado, a rapaziada, Courtois, Just, Mireles, TeraVest, sei lá, Alabasca, Sibar, Rios, Yubi, Ozil. E ali está a surpresa. Suárez e Kutrone. É o nosso menino Kutrone ali no time do mês. Até porque está fazendo gol a torre e tem a direita, né. Acho que ele é até o artilheiro da Premier League. E olha aí, mano. Recebemos uma oferta pelo Thiago Maia do Guimnasia La Plata. Oferta de 17 milhões, galera. Sinceramente, estou bem suave, mano. Por ele eu ia querer no mínimo uns 20 aí, né, velho. E aí eles não vão pagar. Então esquece. Negociação encerrada. Olha só, galera. Vocês não estão vendo aí, mas o orçamento salarial ali que a gente tem é de menos 110.500 euros. E a gente tem para transferência 58 milhões. Mas só lembrando para vocês que a gente tem aqui, rapaziada. O Boscaga a gente já contratou, né. Ele está certo. A gente tem aqui um pré-acordo com o United pelo Pogba por 31 milhões. A gente tem dinheiro de transferências, mas não tem salário. Temos um acordo aqui pelo Dele ali também. A gente tem o dinheiro, mas não tem o salário. Temos um acordo com o Cristiano Ronaldo, com o Dembélé e com o Messi. Rapaz do céu. O Prunelli é o rei da negociação. Não tem nem como, né, galera. Tô brincando. Mas enfim. Eu tenho... A gente acabou de chegar em dezembro. Então eu tenho dezembro e janeiro, né. Eu tenho dois meses para conseguir esse orçamento de transferências de salário para contratar esses jogadores. Porque do contrário, a gente vai perder todos eles. E para conseguir de novo, vocês estão ligados. Vai ser F. Mas chegando ali em janeiro, o que eu vou fazer? Se eu ver que eu não vou conseguir mesmo dinheiro para contratar os caras, eu encerro todas as negociações e tento todos por empréstimo. Acho que é uma opção bem viável, né. Enfim, galera. A gente tá ali na artilharia. Ah, não, mano. O artilheiro é o Harry Kane com oito gols. A gente tá em segundo com o Cutrone. Então duelo de artilheiros, hein. Cutrone versus Harry Kane no próximo episódio. Então, galera. Não tenho mais condições de ficar aqui. Olha a minha cara como está. Ó, vocês estão vendo isso aqui? Que tá vermelho. É de tanto espirrar. Meu pano já tá enxacado aqui de tanto que eu não souro no nariz. Preciso sair daqui e respirar com o meu quarto tá fechado. Essas luzes estão me matando. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Eu vou ficando por aqui. Vamos lá. Até a próxima. Tchau, galera. Tchau, galera.